Dê uma olhada nessas manchetes que eu estou apresentando para vocês. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas anunciou a abertura de licitação para comprar 18 PlayStation 5 a servidores públicos. 18 videogames cujas características correspondem às de um PlayStation 5. Isso mesmo, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas licitando videogames com a justificativa que é para melhorar a qualidade de vida do policial. Qual é a sua opinião sobre isso? O que é um jovem que tenta equilibrar sua vida pessoal com suas responsabilidades como super-herói? Eu penso que tem que trabalhar sim para melhorar a qualidade de vida do policial. Mas primeiro, a Secretaria tem que priorizar a qualidade de vida desse policial com relação à remuneração, com relação à viatura, a equipamentos, a escala de serviços. Será que tudo isso está perfeito para o governo gastar um videogame? Qual é a sua opinião sobre isso? A atividade policial, segundo eles, é uma das mais estressantes do mundo. Ele luta contra o crime em Nova York enquanto enfrenta seus próprios demônios pessoais.